Estou desembanhando os meus presentes hoje aqui no rancho, que aqui não chega nem correspondência. Uma das mais top que existe é... Quem conhece o Caribe sabe quem é esse cara aqui, esculpida a mão. Não tem nem comentários, nem comentários, é muito top, muito top. Próximo. É uma fileteira com munição .50, é uma top, top das top, porque é muito pequena, muito boa para trabalhar, assinada pelo meu amigo Belote, a valâmina dela. Muito top. Vamos para o próximo. Estou desembanhando, estou desembanhando. Rabo de rato, uma big de uma fileteira, rabo de rato, madeira sem comentários, acabamento sem comentários, full tang, não tenho o que falar. Muito top, muito top. Próximo. É muito rápido para não atrapalhar todos. Essa é uma das minhas prediletas. Vou tentar falar o nome dela aqui. Yanagiba. Cabo octogonal. Uma fileteira. Muito top, muito top. Top, das top. Para mim, que eu adoro trabalhar com isso. Muito top. Faz a ponta igual minhas espadas japonesas. Próximo, que é a do Padre. Rapidinho, rapidinho. É a do Padre, feita com cabo de madeiras, madeiras bem misturadas. Tem roxinho, tem algumas madeiras que eu não sei o nome. Em Nossa Senhora. Essa aqui é um presente para o Padre da nossa comunidade. Vou deixar aqui também. E o Belote também mandou o abridor por Padre. Aqui, outra. Essa é uma top das top. Um ácido 10,70. Peso. Madeira em buia. Futeng. É uma peça muito rústica. Muito bruta. Se estiver trabalhando no rio, em qualquer lugar. Osso. Trabalhar com osso. Também vem embora. Essa é outra top. Essa é outra top. Essa é outra top. E o YouTube. Detalhe. YouTube. 1.300. Inscrições. 1.300 inscrições em YouTube. Eu tenho a 1.100 e tenho a 1.300 agora. Agora, a top das top está aqui. Nesse caser. Nesse caser. Nesse caser. No caser. Essa é a top das tops. Isso não tem. Para quem não entende muito. Ou entende. Cabo dela. Em translúcido. Joia do Sul. Desenhado em ouro. 24 quilates. O peso disso aqui. Assinatura do Belute. É uma peça custom. Espera um pouquinho. 001. Vou pôr na luz. Essa é uma peça. Imensurável. 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 Vê se dá ângulo. Imensurável. O que está escrito aí? O homem é lobo do homem. Na guerra de todos. Contra todos. É isso aí. A gente é assim. Funciona assim. Em banhando. Sempre com a permissão. Sempre com permissão. E o certificado. De garantia permanente. Vitalícia. Está aqui dentro. Nem vou abrir. Porque no vídeo vai ficar muito longo. É isso aí. Ó andenia. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver o trabalho? Vamos ver.